O Gabriel, do Jack Tiro, eu vou passar uma posição, eu não tenho uma posição para passar, mas eu vou passar a mesma posição que o Isaac, porque foi a última, e eu vou botar um detalhezinho ou outro só, que eu acredito que é útil assim para te conseguir colocar pressão passando guarda, né? Tipo a cruzada de orelha, tá galera, pode cruzar do jeito que quiser, mas o que acontece, quando a gente está passando guarda, para a gente conseguir dar pressão, a gente precisa baixar um pouco a cabeça e escorregar um pouco o pé para baixo, o que a galera normalmente faz, e eu não estava falando com o Pio isso, o pessoal ele passa bem assim, ele dribla bem, troca bem de lado, mas se para que a minha pluma está muito alta, se a minha pluma está muito alta, por mais que eu queira tracionar o Pio aqui e queira descer o meu tronco, Eu vou estar fazendo força, porque eu imagino que eu estou fazendo um terra ao contrário, eu estou querendo baixar a minha cabeça para ter pressão, se eu só escorregar meu plano um pouco para baixo, o meu corpo droga no Pio, e aí a minha pressão já aumenta muito, então sempre quando a gente estiver passando guarda, e estiver naquele momento de chegar, o cotovelo a gente sabe que tem que trabalhar no quadril do colega para a gente conseguir empurrar o cara para o outro lado, mirando o quadril, porque na verdade ele só vai conseguir depois que o quadril dele estiver para mim, A minha base eu não posso estar com ela muito próxima do Pio, porque eu perco pressão, facilita para o drible, e estou aqui para fazer o split water na frente do Pio, eu passo, só que aqui para mim chegar eu não posso querer baixar, eu tenho que querer escorregar o meu pé para trás, Porque eu já começo a chegar, por mais que o Pio me empurre, eu estou pesado nele, é natural, eu não estou pesado puxando, então se eu colo a mão tracionando ele, e escorregar o meu pé para trás, eu fico pesado no Pio, por mais que o Pio que eu queira fugir, eu estou do lado nele, porque a minha bunda está baixa, e os meus pés estão para trás, reparem que eu estou igual um triângulo no Pio, que agora é fácil começar a entrar, e abraçar a cabeça, E o detalhezinho legal para abraçar a cabeça é, o cara não voltar aqui, de costas no chão, quando tu estiver passando, e tu perder o cinto do meu, é legal ele vai ficar tudo para lá, e entrar um calço atrás, eu entro o calço nas costas e o calço no ombro, agora que eu entrei o calço no ombro, o primeiro não vai, quer dizer, ele vai conseguir voltar, só que ele vai, ele vai conseguir voltar, Ele vai conseguir voltar, a gente não está lutando com o boneco, mas aqui eu tenho, sei lá, meio segundo, um segundo, para abraçar a cabeça, e agora eles vão pegar para o fornão junto, E para concluir o 100kg é bem legal ter esse final, eu aprendi isso com o cobrinho, porque eu perdi muito 100kg, porque é mais colorida, e eu vi que o cobrinho sempre dá essa caminhada para o quadril, Para conseguir abrir o espaço para fechar, então sempre quando tu for passar, aguarda, não importa se tu passa, toriano, se tu só, dá o leg, olha, o detalhezinho legal é o joelho do quadril, assim, olha, o joelho não é o pior, olha, aguarda, pode vir, Então o que eu faço, eu tenho que sempre escorregar, pensar que eu vou dar um joelho igual o braço mostrou, e quando eu passar, a minha base de trás escorrega, O Isaac passou assim e nem viu, o Isaac ele escorrega a base, ele está com a bunda alta, você não pode fazer aqui, olha, para começar a caminhar, ele baixa a bunda, intercabecida e pesa, Então isso é legal, ao invés de passar, fazer isso aqui, olha, porque vai ser uma briga, uma briga de 2 de âmbito, você já me posiciona certo, o cuja não repõe muito abaixo, só empurra, Olha como eu estou na frente do Piu, joelho atrás, joelho no ombro, vai querer voltar, vai, mas tem que ter um pouco, Já estou ali, já está, Alguma dúvida galera? Tá, pensa em o que? Isso é questão anatômica, não é, tem paradas no Jiu Jitsu cara, que não é estilo de jogo, tem paradas no Jiu Jitsu que são movimentos anatômicos, Se tu faz um triângulo assim, tu tem pressão para baixo, suba a bunda para cima, tu já não tem, então pega, então tu só escorrega, olha, tem pressão, aqui não tem, tem pressão, então tipo, quanto mais a gente conseguir pegar movimentos mecânicos para fazer para o Jiu Jitsu, melhor para nós, né? A gente vai gastar menos força e blá blá blá, beleza? Pega a visão legal e cola com o lanche, tem bagulha de verdade, o DJ cria, 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 cria...